Ai, tá legal, Donas Valkyrias, mas peraí, por que que vocês me trouxeram aqui? Eu achei que os humanos não eram bem-vindos no reino dos deuses, né, e tudo mais. Meu Deus, galera, o que que eu tô fazendo aqui? Alguém me explica! Caraca, velho, o que é isso? Tem até uma Valkyria aqui. Eu tenho que acompanhar? Eita, será que eu vou ter que virar um Valkyrio? Eu nem sei se Valkyrio existe, né, galera? Meu Deus do céu, mas calma, isso aqui é o reino dos... Dos deuses! Meu amigo do céu. Calma, é... Valkyria, é pra mim falar com... com... com ele? É, eu acho que ela não fala com homens, né? É, Valkyrias normalmente não falam com homens. Mas calma aí, o que que tá acontecendo aqui? Você, você é Zeus! Ai, garoto, todo mundo me confunde com ele, mas na verdade eu sou Odin. Odin? É, verdade, realmente tem como confundir, cara, porque você é velho e o Zeus também. Você tem barba branca e provavelmente o Zeus também, cara. E ainda por cima, você utiliza poderes de raio e o Zeus também. Então, é, só muda meio que realmente a... a espécie de mitologia, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá bom, Odin, é um prazer estar sobre a sua presença. Mas por que eu aqui, um mero humano, fui selecionado pra vir aqui aonde vivem Valkyrias e deuses? Bom, eu vou precisar de sua ajuda. Caso você me ajude, eu poderei transformar você em um deus nórdico. É, peraí, você pode me dar poderes de deus nórdico? É claro. Caraca, galera. Desde raio até poder de ilusão, entre outros. Mano, imagina só eu aqui, ó. Paulinho, poderoso Thor! Caraca, velho, virar aqui o filho de Odin ia ser bacana, hein, velho? Tá maluco? Eu acho que eu aceito essa parada assim, ô Odin. Mas peraí, pra que que você quer que eu te ajude? Só uma perguntinha. Bom, vamos dizer que meu filho está causando alguns problemas pra mim indo pra terra. É, tudo bem então. Ah, peraí, 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 peraí. O seu filho é o Thor, o deus do trovão? Exatamente. Ele foi pra terra, acabou se corrompendo e atacou os Vingadores. Eu preciso de alguém pra pará-lo. Caraca, e eu achando que eu ia ganhar os poderes do trovão, né, galera? Tem o Midioneer aqui, tem meio que o Storm Break, mas aparentemente eu acho que eu não vou ser o Thor, não, né? É, peraí, então é o seguinte, se eu te ajudar a conseguir meio que parar o Thor, o que que você vai me transformar? Quais serão os poderes que eu vou ganhar aqui, Odin? Então, os poderes que eu vou te dar, Paulinho, vai ser os poderes de Loki. É, é, po-po-poderes de Loki? Oh, 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 o quê? O que que é isso? Tá vendo a magia fluindo? Meu Deus do céu, calma! É, é, é... Eu te concedo o poder de Loki, Paulinho! Ai, meu Deus, poder de Loki, Deus atrapaça e das travessuras, meu Deus, cara, o que é isso? Eu virei o Loki dos Vingadores! Meu, meu Deus... Exatamente, e com isso tem alguns poderes, como ilusões, transformações entre outras pessoas, entre mentiras. Ah... E lembrando que você pode pedir ajuda dos seus filhos, caso você precise. É, peraí, 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 cara, é informação demais aqui, Odin. Quer dizer que agora eu tenho filhos, já que eu virei meio que o Loki dos Atrapaça? Exatamente. Bom, você possui o lobo de Furn here e a serpente de Midgard. Peraí, cara, esse aí não é aquele lobo que come, eu acho que é a lua, um negócio assim, e a outra é a maior serpente do mundo, que atravessa o mundo? Exatamente, garota. Meu Deus do céu, cara. Então, quer dizer que eu posso utilizar tudo isso ao meu favor, certo? Pra lutar contra o Thor? Sim, sim. Fique à vontade, pode usar sem problema. Ai, tudo bem, tudo bem. Então, e agora, o que eu faço? Agora o seu objetivo será ir pra terra, dominar seus poderes, feste e tudo mais, e depois derrotar o Thor. Ah, tudo bem então, Odin. Eu acho que é isso, tem como você me mandar pra lá? Claro, preparado? Preparado, pode me mandar! 3, 2, 1 e... Lá vai! Ai, meu Deus do céu, cara. Esses teletransportes, viu? Pelo amor de Deus. Bom, pelo menos eu voltei aqui pro mundo normal, né? Aliás, é o Odin, eu não sei se você tá me escutando, mas a gente vai ter que conversar sobre esse teletransporte, viu? Ai, 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 cara. Dá mó dor de cabeça, sei lá, se teletransportar através de um raio, né? Mas, cara, meu Deus, eu nem acredito nisso. E eu acabei realmente virando aqui o Loki, véi. Que isso? O Deus atrapaça! Ah, é, é... Ô, Zayden? Paulinho, tá me ouvindo? Presta isso no que eu vou falar, preste atenção. Hoje, dia 25, não é dia 31, pode tirar a fantasia que hoje não é Halloween. Que é Halloween, cara? Você tá achando que eu tô fantasiado de Loki, é isso? Sim, hoje é dia 25, não é 31, pode tirar a fantasia de Loki, né? Cara, larga de ser besta, rapaz. Eu acabei de cair aqui de um raio. Eu sou o Loki, o Deus da trapaça e também meio que das travessuras. Tá vendo só, meu parceiro? Olha só, eu simplesmente, cara, fui meio que vencedor, talvez escolhido, não sei, cara. Meio que por ordem, entendeu? E eu vou ter que batalhar contra ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Thor, cara. O filho dele, você tem noção disso? Ele vai ter que derrotar o Thor? É, exatamente, o filho dele. Aliás, para o meu pra pensar, galera, meio que o Loki é considerado meio que irmão do Thor, né, velho? Então, será que eu vou ter que derrotar meio que, entre aspas, meu novo irmão? Meu Deus, cara. É, Corinho, foi bom ter você comigo. Você ainda é meu amigo, tá? Ou sou estranho? Pelo amor de Deus. Você não vai ter do Thor. Você pode meio que me ajudar aqui, né, Zayn? Como que pode ajudar, criatura? Ué, ué, eu sou o cara que faz trapaças, entendeu? Eu preciso aprender a fazer trapaças para conseguir meio que utilizar contra o Thor, sacou? Ai, ai, ai. Basicamente, o Odin falou para mim que eu precisava meio que aprender os meus poderes, né? E olha só, só de eu vir aqui para o mundo, eu já ganhei meio que uma adaga, tá vendo? Só, cara, uma adaguinha aqui que eu acho que eu faço alguma coisa. Tipo, uou! Você tem magia, é verdade? Eu tenho magia, eu tenho magia, velho. É magia verde. Meu Deus. Tá, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Eu consigo meio que soltar um... Ai! Um raio solar aqui, aparentemente. É, na verdade, é um raio verde, né? Solar não, né? Tá, ele falou que eu consigo meio que fazer clones, virar outras pessoas. Tá, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Peraí, esse aqui é o verdadeiro. Eu consigo me replicar. Caraca! É, descubra qual é o verdadeiro, Paulinho. Loki, é, deus da atrapaça das pessoas. É esse aqui que tá fugindo. Para de fugir, Paulinho. Tá bom, eu paro, cara. Eu paro. Ai, meu Deus do céu. Todo dia aí. Ai, meu Deus do céu, viu? Pelo amor de Deus. Cara, eu sou esse aqui, cabeção. Atrás de você, olha só. Ué, mas... Ah, entendi. Mano, tá funcionando, galera. Eu posso usar isso pra meio que trollar o Thor, né? Tá, o que mais eu consigo fazer? Eu acho que eu consigo soltar aqui, ó, mais poder, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, eu usei, eu sou... Toma, agora você descobriu qual que eu sou, cara. É, espera que eu era aquele. Então esse aqui é você. Claro que sou eu, né, meu parceiro. Tá, eu consigo fazer meio que, é, jogar meio que um poderzinho aqui também. É, eu tenho alguns poderes verdes, aparentemente. E eu consigo meio que me teletransportar, cara. Isso aqui vai poder meio que me ajudar demais. Mas o que eu quero mais testar, galera, é o meu poder meio que de chamar, meio que ajuda dos meus filhos, entre aspas, né? Que simplesmente o Odin falou que eu ia poder meio que chamar aqui o Fenrir, né? Que seria o lobo gigante que se alimenta da lua. Ou, se eu não me engano, se alimenta do sol. Alguma coisa do tipo. Cara, como será que eu devo, sei lá, chamar ele? Eu não sei. Será que é só eu chamar, tipo, um cachorro? É, Rex, Rex. É, se ninguém me chama Rex, né? É, Fenrir, Fenrir. Fenrir, o seu dono está chamando, na verdade, o seu pai. Oh! 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 Meu Deus do céu. Meu Deus, que isso? Olha só o tamanho deles, hein? Seripa. É, Fenrir, tá com fome, carinha? Tá com fome? Ei, ei, qual foi? Papazinho, papazinho, eu tô fazendo carinho nele aqui, velho. Caraca, ele é gigante, é mó difícil de fazer carinho nele. Deixa eu ver, será que eu consigo subir nele aqui, velho? Aparentemente eu consigo aqui, né? Só que eu fico meio que embaixo dele aqui, cara. Ele é gigante. É, Fenrir, você pode meio que se alimentar do Zayden, se você ficar com fome, tá bom? Não, não. Mas, cara, eu também queria meio que chamar meio que a serpente de Midgard, galera. Caraca, essa ser sinistra, se eu não me engano, ela é uma das únicas pessoas, criaturas no caso, né, que consegue derrotar o Thor, cara. Então, serpente de Midgard, apareça com seus poderes! Ai, tomara que funcione esse negócio aqui mesmo, velho. Pelo amor de Deus, né? Tá, deixa eu fazer a seguinte coisa aqui, ó. Eu preciso... Oh! Ela apareceu, Zayden! Meu Deus do céu, calma, eu acho que ela... Ela se enrolou em mim! Ela se enrolou em mim! Ela se enrolou em mim também! Ai, 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 ai! Caraca, mano! Meu Deus do céu, olha o tamanho dela! Calma, você tá falando que eu posso utilizar elas pra atacar o Thor? Meu amigo! Poli, me ajuda, Poli! Caraca, galera! Eu acho que virar meio que o... O Loki aqui, o Deus das Trapaças por um dia no Minecraft é muito legal! Zayden, eu vou indo nessa aqui. Por acaso, você não viu meio que o Thor por aí não, né? Olha, o Thor foi pra lá agora, pô! É, tudo bem, cara. Eu acho que ele provavelmente deve ter ido atrás de algum outro Vingador. Eu vou indo nessa, tá, Zayden? Até mais, cara! Vamos lá! Boa sorte! Meus filhos, vamos derrotar o Thor! Ah, então finalmente eu e meus filhões a gente acabou encontrando finalmente você, Thor, seu pilantra! Loki, Loki... É, sim... Finalmente você viu também, né? É claro que sim! Foi, 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 foi! Seu pai, sim, meio que me deu os poderes aqui e simplesmente me mandou vir atrás de você. Pelo que eu entendi, parece que as funções aqui acabaram mudando, né? O Loki, que normalmente era pra ser o cara que trapaceava todo mundo, né? Simplesmente acabou ficando do bem, que sou eu. E você, cara, acabou passando pro lado errado. E eu com a minha daguinha e os meus filhinhos aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, a gente veio pra acabar com você, Thor! É, é... Não venha! Ai, tudo bem, cara! Quero ver se você é forte o suficiente pra conseguir me pegar! Beleza, toma! Meu mano, eu vou ter que utilizar minha magia, galera! Eu vou ter que utilizar minha magia aqui pra conseguir vencer o Thor, cara! Que isso? Ai, pelo amor de Deus! Ele utilizou meio que o escudo dele, na verdade, o poder dele, cara! Pelo amor de Deus! Storm Break! Vai, filhos! Acabem com ele! Ah, beleza! Vou fazer vários de mim aqui, galera! Eu quero ver se ele descobre quem que é o verdadeiro Loki nessa parada aqui, mano! O problema é que ele é muito mais forte do que eu, né? Bem óbvio! Então eu vou ter que acabar com ele na estratégia, sacou? É, beleza! Ah, toma, Thor! Toma! Que isso? Meu Deus, ele tá enfrentando a serpente de Midgard! Tá, calma! Toma! Ai, 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 ai! Calma! Pela amor não! Pela amor não! Pelo amor não! Meu Deus do céu! Tá! Ah, minha serpente voltou! Me proteja, serpente! Me proteja! Caraca, mano! Eu acho que ela vai poder te proteger por muito tempo, Loki! Claro que vai me proteger, meu parceiro! Ela é zica do rolê, sacou? Ah, toma! Sai de perto! Ah, do meus filhos! Sai, do meu filho, seu pilantra! Caraca, mano! Pelo amor de Deus! Por que que, sei lá, eu não ganhei os poderes, sei lá, de um deus nórdico aqui de fogo? Alguma coisa do tipo, velho! Pelo amor de Deus! Ai, toma! Me teletransporte aí! Ok! Vou fazer outro de mim! Beleza, fiz outro de mim! E agora? Qual que será que é o certo aqui, hein, Thor? Seu pilantra! Eu não sei, mano! Eu vou acabar com o sonho! Toma! Ai, pelo amor de Deus! Esse poder dele, cara, é chato pra caramba, viu? Caraca, velho! Eu preciso, sei lá, dar um jeito de... De... Sei lá, fazer com que ele erre todos esses poderes elétricos dele aqui, né, mano? Caraca, velho! Pelo amor de Deus! Ok! Vem pra cima aqui, ó! Ai, meu Deus! Ele tá enfrentando os meus filhos, velho! Que isso? Ele tá jogando o meu filho pra cima! Toma, Thor! Beleza, magia! Beleza, joga magia pra cá! Cita ele na porta pra cá! E utiliza aqui, ó! O poder de criar outro de mim, mano! Perfeito! Agora sim, galera! Eu posso aqui, ó! Tentar atacar ele com os meus poderes! Beleza, ele tá atacando o cara errado, galera! Tá funcionando aqui, gente! Praticamente aquela cópia minha, ela é imortal! Então ela pode... Ele pode ficar tentando batalhar ali e tudo mais! Enquanto eu fico jogando meus poderes aqui! O problema é que eu sou ruim de mira, mas tudo bem! Meu Deus do céu! Desenchi, cara! Não, não está meio que no meu vocabulário, entendeu? Ó, você teletransporta pra cá! Vem pra cima aqui, Thor! Você não é o deus dos trovões aqui, rapaz? Ó, toma! Ai, cara, esse poder dele, viu? Pelo amor de Deus, esse poder aqui é chato pra caramba! Tudo bem, tudo bem! Ai, toma! Toma! Poder da magia! Mano, minha daguinha é mó boa, velho! Que isso? Eu tenho que tomar cuidado com esse poder dele chato aqui, ó! Beleza? Desista, Loki! Que desistiu o quê, meu parceiro? Toma na sua cara aqui, ó! Eu vou te mostrar o desistir aqui, ó! Toma! Ai, caraca! Pode vir pra cima! Beleza, acertei ele! Acertei ele! Agora não! Mira! Caraca, mano, tem alguns poderes aqui que é meio difícil de acertar, velho! Que isso? Ai, beleza! Toma, meu parceiro! Vem pra cima! Ai, beleza, tá bom! Eu preciso fazer a seguinte coisa, galera! Eu preciso fazer um ataque combinado aqui, meio que com o meu filho aqui, a serpente de Midgar e também com o outro meu filho, né? Calma aí, será que o meu outro filho morreu? Não, ele tá ali, um ferir! É, vai ter que ser com a serpente mesmo, galera! Vem pra cima aqui! Tá bom! Acabe com ele, serpente! Derrote ele com seus poderes também! Vai, me ajuda! Vai, meu Deus do céu! Calma, 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 calma! É, beleza, 3, 2, 1 e pum! Teletransporte! Vem pra cima, vem pra cima! Cadê ele? O quê? Cadê? Será que ele foi engolido pela serpente? Não, não, não! Ele deve ter ido atrás do meu cachorro! Do meu lobo! Ai, cadê? Ele tá realmente lutando com o Fenrir, velho! Meu Deus do céu, calma, desce! Aí! Não vai mexer com o meu filho lobo, não, cara! Quem vai acabar com o quê, mano? Tá bom, galera, eu posso combinar aqui o poder do lobo com o poder de magia do Loki! E finalmente tentar acabar com ele de uma vez por todas! Entra no meu caminho! Quem acaba entrando no seu caminho o quê, cara? Eu vou acabar com você de uma forma ou de outra, entendeu? Vem pra cima aqui, meu parceiro! Vem pra cima! Beleza! Teleportei aqui! E toma! Toma, Loki! Toma! Na verdade, Thor... Meu Deus, eu tô até confundindo eu que sou o Loki! Beleza? Toma, toma, toma magia! Toma, magia! Ai, caraca, velho! Que isso, mano? Que difícil que tá sendo esse negócio aqui, velho! Cadê ele? Toma! Beleza, beleza! Vem pra cima, vem pra cima, meu parceiro! Vem pra cima! Teleporte, teleporte! Calma, eu fiz o clone! Ele tá achando que eu sou o clone! Ataque, surpresa! 3, 2, 1 e... Pô! Meu! Eu sou desausto! Deus do céu! Caraca, ele é muito existente, velho! Ele não morre nunca! Tá, 3, 2, 1 e toma! Toma! Beleza! Vem pra cima, meu parceiro! Vem pra cima! Vem pra cima! Beleza, teleportei de novo! Beleza, mano! Eu estou aqui, Loki! Tô com dois clones! Tô com dois clones! Tô com dois clones, mano! Eu acho que tá dando certo! Que isso? Ele teleportou! Meu Deus do céu, mano! Pelo amor de Deus! É, é, é! Realmente lutar contra o deus é difícil! Mas agora será o seu fim! O poder mágico máximo que eu consegui! Toma! Toma! Meu Deus do céu! Galera, eu acho que foi! Caraca! Eu tive que usar todo o meu poder, velho! De trapaça pra conseguir acabar com ele! Caraca, velho! Meu Deus do céu! Foi, eu acho, uma das batalhas mais difíceis que eu já tive aqui no Minecraft, mano! Enfrentar um deus, o trovão, que a resistência dele é muito alta! Era muito difícil, velho! Caraca! Realmente, eu espero que o Odin agora segure ele lá no meio que naquele local, né, velho? Não deixa ele ficar doidão a mais com aquele martelo lá e tudo mais, né? Ah, fair here! Você conseguiu, cara! Você fez o seu trabalho! Papai senhor, papai senhor, bom trabalho, né? E também, eu tenho que agradecer ali, ó, meio que a serpente de Midgard, né, galera? Porque se não fosse ela, velho, pelo amor de Deus, eu acho que também não ia dar não, né, velho? Se bem que ela ficou ali em cima ali, nem ajudou na batalha final, né? Mas de qualquer jeito, deixa eu teleportar aqui, ó, e fazer meio que um carinho de pai pra filha aqui, né? Bom trabalho aqui, serpente! Agora você vai crescer e ficar maior ainda pra você dar 15 voltas diferentes aqui, meio que no mundo, fechou? Ai, 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 ai! Eu acho que é isso, galera! Missão cumprida! Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa muito like, se inscreve no canal! Paulinho, Loki, Deus das Travessuras e também das Peripécias vai finalizando por aqui! Valeu, falou e até o próximo vídeo! Fui!